Eu tive há pouco uma viagem junto com o Onyx Lorenzoni, no Japão, Coreia do Sul e Itaúã, até para olhar a questão de pesquisa, de inovação, para trazer algum ensinamento para cá. Nós somos carentes nessa área. Nós não temos pesquisa no Brasil, coisa rara. O que nós temos que fazer é inverter a pirâmide educacional, aplicar mais o ensino fundamental, até para acabar com a história de cota no Brasil, dar condições na base para todo mundo. A comunidade científica, por exemplo, está no segundo plano aqui no Brasil. E eu acho que não interessa onde vai ficar essa parte, ela tem que ter uma pessoa isenta e com conhecimento de causa para levar essa política avante. Qual o grande problema do Brasil? São as indicações políticas. É uma área que interessa, ciência e tecnologia. Quem é o nosso ministro de ciência e tecnologia? Não é uma pessoa conhecida nesse setor. Temos que botar alguém lá que realmente tenha conhecimento dessa questão. E quando eu fui aqui na Mackenzie, em São Paulo, eu fui ver a pesquisa do grafeno. Eu já levei pancada na imprensa, né? Gastou dinheiro da Câmara para fazer campanha na Mackenzie. Eu não falei com dois pesquisadores, há mais nada, além disso daí. Mas nós temos que investir, sim. Não é só investir, apenas dar meios para que o pesquisador possa exercer seu trabalho. Você pode ver. Se você quiser, por exemplo, entrar na área da biodiversidade, você tem uma dificuldade enorme. Agora, está cheio de gente roubando a nossa biodiversidade na região amazônica. Não sei se entendi a pergunta dele, mas eu acho que ele quer liberdade para poder trabalhar e que essa pasta que interessa esteja no ministério mais adequado para que nós tenhamos um ganho nessa área realmente. O senhor já tem um candidato a ministro da ciência? Olha, eu tenho conversado com o astronauta Marcos Pontes. Existe, ele quer colaborar, não necessariamente com o ministro. Eu acho que a bagagem dele, os astronautas são bem tratados no mundo todo como heróis nacionais. É o único astronauta do hemisfério sul. Ele continua na NASA e é uma pessoa que está com muito gás, está com muita vontade. Eu acho que é uma pessoa certa, se não com o ministro colaborando no Ministério da Ciência e Tecnologia. De acordo com o ministro, uma das coisas mais importantes no mundo da política, e não só da política, é o discurso. A partir do seu discurso, suas escolhas de palavras, é possível ir a fundo sobre quem você é ou representa. E no limite, o discurso é a própria prática da política. Não entendeu nada? Calma que eu te explico. E aí? Suave? Tranquilo? Um vídeo extra importante como o prometido. Hoje, eu quero falar com você, indeciso. Sim, você que não quer participar das polarizações escolheu pensar. Você que foi zoado de zentão nos últimos meses. Ironicamente, a eleição será decidida por você. E esse vídeo vai ser um pouco mais longo que o normal porque foi feito no calor da hora. Mas eu prometo que vai valer a pena e eu ouso dizer que será o vídeo mais importante do canal até hoje. Aparentemente, a internet ainda não aprendeu a interpretar informações sem polarizar conceitos. E é isso que eu vou me esforçar muito pra fazer. Olha, eu não quero apontar e dizer pra você votar em nenhum outro candidato. É possível ser eleitor de todos os espectros políticos e ouvir o que eu tenho pra dizer hoje. Claro que todo discurso tem um lado. Inclusive esse aqui. Mas eu prometo, nesse vídeo eu vou ser o mais objetivo possível pra gente analisar a fórmula Bolsonaro de discurso. Sim, o Bolsonaro tem uma fórmula única no tocante de manipulação e retórica que entendeu a essência da rede social e que por isso fala sem dizer, mostrando sem revelar. E pra você que ainda tem alguma dúvida sobre o que há em Bolsonaro, hoje isso vai acabar. Mas você não precisa e não deve acreditar em mim. Depois do vídeo, por favor, veja o Roda Viva e o Globo News hoje à noite. Aplique a fórmula que eu vou ensinar e constate por você mesmo que quando fala de técnica e proposta, A primeira coisa é compreender e considerar os adversários. A classe política em geral parece ter tanta consciência de que suas palavras serão selecionadas e usadas contra eles que acabam tomando um cuidado tão excessivo que soam falsos. E o povo tá cansado de tantos políticos sofisticados que não fazem nada. Queremos ouvir esperanças, alguém autêntico. Eu entendo isso. E Bolsonaro também entende isso. Como sempre foi um ilustre desconhecido do baixo clero, segundo seu próprio discurso, seu talento nato não é apolítico, mas vender sentimentos, um modelo, mesmo que as ideias e fatos que o compõem sejam falsas, discriminatórias ou simplesmente incompreensíveis. Isso não importa. Falando o que a gente quer ouvir, tá ok. A intenção de Bolsonaro assim não quer responder, mas fugir de todas as suas perguntas com a sua forma de manipulação. Quer ver só? Para entender o que Bolsonaro responde, precisamos primeiro analisar a pergunta. Não do jeito viciado e fanático de meter o pau ou amar o jornalista, mas olhar o que a questão solicita. Porque independente da pergunta, a resposta de um candidato preparado deve ser boa, não é? Nesse caso, a pergunta de Moza de Neves Ramos, representante de um instituto privado de educação, é clara. Candidato, na sua eventual gestão, qual o papel que o Ministério da Educação deveria desempenhar? E mais, nessa mesma direção, as universidades, o ensino superior público federal, deveria estar no Ministério da Educação ou no Ministério de Ciência e Tecnologia? Preste muita atenção nesses elementos e veja se eles vão aparecer durante a resposta de Bolsonaro. Essa é uma pergunta simples, não polêmica e técnica. Afinal de contas, educação deve ser o tema central de qualquer candidato, concorda? E aqui tá o calcanhar de Aquiles de Bonoro, técnica e proposta. Mas ainda assim, ele começa a aplicar sua fórmula. O ponto 1 é sempre responder tudo com uma história pessoal que margeia o assunto, mas não entra diretamente nele. Com isso, ele pode transformar exceções em regras pra amarrar o seu discurso ao sentimentalismo pessoal. E isso faz o ouvinte mais desprevenido se identificar com qualquer tema. Outra ferramenta muito usada na entrevista é que Bolsa usa o estrangeiro como lhe convém. Ele abre a resposta recorrendo a Japão e Coreia pra falar de boa educação. Isso é um senso comum que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar que lá tem boa educação. Aí ele continua. Nós não temos pesquisa no Brasil, coisa rara. Depois dessa metralhadora de frases curtas, aqui está a ferramenta central e principal do seu discurso. Falar coisas parcialmente reais, mas de maneira distorcida. Tem coisa mais político-profissional que isso? Olha só, pesquisa não é algo raro no Brasil. O que é raro no Brasil é o investimento em pesquisa. Temos mestres e doutores formando com excelência e ficando sem emprego ou vivendo de quebrar galho. Tanto é verdade que ontem a direção da CAPES, um dos órgãos responsáveis pela pós-graduação no país, apontou que corremos o risco de todas as bolsas de estudo serem suspensas. Mas ok, vamos deixar isso de lado por agora e continuar. O que nós temos que fazer é invertir a pirâmide educacional, aplicar mais o ensino fundamental, até para acabar com a história de cota no Brasil, dar condições na base para todo mundo. Note agora a falta da coerência interna no discurso do suposto mito. Depois de distorcer dizendo que pesquisa é coisa rara no Brasil, o candidato quebra a expectativa lógica da sua própria fala, dizendo que então a solução é investir mais na base. Outra informação que é uma verdade do senso comum, porque todo mundo já ouviu falar que tem que investir na base, mas isso não é um fato que seja excludente ao primeiro. Se você acaba de dizer que o ensino superior está ruim, qual o sentido de dizer que a solução está investindo na base? Investir na base é fundamental mesmo, isso é verdade. E quem mostrou isso para nós foi a pesquisa de ponta. Uma coisa complementa a outra, mas isso é muito complexo e Bolsonaro sabe que não é isso que o eleitor quer ouvir. O eleitor está cansado e quer soluções fáceis e prontas. E temos a prova disso quando mais uma vez ele mistura alhos e bugalhos para provar uma palavra forte da sua campanha contra cotas. Só que você notou que nessa hora o discurso dele já não tem mais nada a ver com a pergunta inicial? O que é isso rapaz? O que você está falando? Nada a ver. O Bolsonaro pratica o tangenciamento do discurso. Ele está sempre ao redor do tema, mas sem entrar na questão. Isso manipula as pessoas que não tem base para criticar o que ele está dizendo. Mas calma que a gente ainda está só na primeira frase. Então vamos continuar. O que nós temos que fazer é inverter a pirâmide educacional, aplicar mais no ensino fundamental, até para acabar com a história de cota no Brasil, dar condições na base para todo mundo. Aqui, mais uma vez, Bolsonaro comete contradição e rompimento de expectativa. Se você, eleitor indeciso, ainda tem dúvidas sobre o olhar que Bolsonaro tem para a educação, sobretudo a superior, está aqui. A comunidade científica, por exemplo, está no segundo plano aqui no Brasil. E eu acho que interessa onde vai ficar essa parte, ela tem que ter uma pessoa isenta e com conhecimento de causa para levar essa política avante. Isso evidencia o desprezo à questão da pesquisa e do investimento em educação. Algo que, teoricamente, ali no início da pergunta, ele se dizia importar, lembra? Aplicando esse tangenciamento, Bolsonaro agora parte para repetir o problema da corrupção de qualquer maneira. Mesmo que isso não tenha absolutamente nada a ver com o que foi solicitado pelo cara do Ayrton Senna. Qual o grande problema do Brasil? São as indicações políticas, né? É uma área que interessa? Ciência e tecnologia. Quem é o nosso ministro de Ciência e Tecnologia? Agora, Bolsonaro repete um mantra de sua campanha. Perguntar quem conhece o ministro da Ciência e da Tecnologia, desviando o assunto para outro lugar. Esse mecanismo é a acusação desviante e serve, como o nome bem diz, para desviar e acusar. E desse modo, o candidato se coloca contra tudo que está aí, mesmo sendo ele um dos que sempre esteve aí. Bem, a fórmula é tão curta que na mesma pergunta, ele a repete, quando inicia outra história pessoal, agora sobre o grafeno. O grafeno é uma marca de sua campanha e entra aqui de maneira estratégica. Assim como biodiversidade amazônica, astronauta da NASA e outras tantas ao longo da entrevista, o que importa aqui são as palavras-chave, porque no final das contas, são essas palavras que o público se lembra. Especialmente quando o resto do discurso é incoerente, mentiroso e o ouvinte não está ali para ouvir, mas para lacrar pela direita num movimento em que uns se enganam e outros se deixam enganar, criando um pacto consensual em torno do engano. Vira uma hipnose de massas. E ó, os dois lados da moeda correm desse risco, viu? Por isso, esse vídeo é para você, eleitor indeciso. Aliás, está aí uma coisa positiva que os candidatos até podem aprender com Bolsonaro. De certo modo, quando a gente está em crise política, quanto mais simples o discurso, mais o público se lembra. E o que fica na cabeça é só o ciclo. E por isso, o politiquês mais técnico precisa se adaptar. Continuando agora, ele bate na imprensa, uma falácia clássica, que é a falácia do você também. Geralmente, esse tipo de falácia é empregada como um mecanismo de defesa passiva-agressiva, tirando a atenção de si e jogando foco para o acusador, que agora precisa se defender. É como quando a criança é chamada de mentirosa e se defende dizendo, eu não sou, você que é. Essa estratégia não é usada apenas pelo líder, mas também por seus seguidores mais fanáticos. Perguntar de Cuba, do PT, do Lula, do Coronel, qualquer coisa que o valha quando recebe críticas, não anula o seu problema. Porque ok, aquele lado fez errado, mas se você fizer errado, você não se iguala a ele? Isso faz sentido para tentar tirar o Brasil de onde está? E a última frase desse parágrafo fecha com chave de ouro sua fórmula, repetir o mantra máximo da política, liberdade para trabalhar. Essa frase bonita não responde nada da pergunta, mas marca um território. Depois de ter virado o único plano de Paulo Guedes, portanto uma marionete dele, Bolsonaro precisa acenar, para o povo? Não, para os seus futuros investidores, porque seu único plano é esse segundo as suas palavras. E por fim, vamos analisar a linguagem de Bolsonaro. Já vimos que ela é extremamente simplista no conteúdo, mas também é possível identificar isso na forma. Das 294 palavras analisadas, o número de palavras com uma ou duas sílabas é de 221. E o que isso significa? Apresento a vocês o Índice de Legibilidade de Flash e Kincaid. Uma ferramenta muito útil para analisar o discurso. Desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos, esse índice serve para medir a dificuldade de compreensão de uma fala. Essa tabela aqui indica qual o nível de alfabetização e letramento necessário para compreender um sujeito. E bem, jogando todos os candidatos desse ano em seus discursos, chegamos à seguinte conclusão. O discurso de Jair tem o nível de eloquência da segunda série. Por isso todo mundo entende. A fundamentação do que é dito pouco importa. O que valida é a quantidade de likes recebidos. Logo, quanto mais polêmico e superficial, melhor. Hordas de seguidores sempre se reúnem em torno de pessoas que dizem mentiras e barbaridades. Para os dois lados. Pronto, chegamos finalmente na nossa fórmula de fuga da pergunta. Onde evasão, igual a descontextualização, mais história pessoal, mais acusação desviante, mais palavras de impacto. E ó, se você pegar qualquer entrevista mais longa do Bolsonaro e aplicar essa fórmula, eu te garanto que funciona. Vai lá, faz por você mesmo. Quando esse tipo de discurso mentir no meio da frase, tem que dizer que é mentira. Não respondeu a pergunta, tem que dizer que tá fugindo. E perguntar de novo. E se não responder no final, deixar claro que o candidato não respondeu. Eleitor indeciso, eu entendo o seu fator medo. O país tá bem cagado, tá todo mundo querendo segurança, educação e saúde. Mas será que é com extremismo barato que vamos resolver? E a melhor resposta, às vezes, na pergunta, seja ela simples ou complexa, é dizer, não sei. Eleição é um bom momento pra gente melhorar o nosso refinamento político. E não é com candidato simplista que fazemos isso. Nós, como população, precisamos nos elevar de nível se quisermos político de nível elevado. Precisamos parar de achar coisas e procurar entender um pouco de conceitos políticos. O eleitor do Bolsonaro vota nele porque ele é o único que fala a língua deles. Mas lá no fundo, a língua pode até ser a mesma e isso é bom. Mas o conteúdo é nenhum. É preciso ter em mente que um candidato à presidência da república depende de autonomia e capacidade de organização, estruturar contatos, dialogar com o diferente. E o problema não tá nas ideologias, mas na falta delas. O vazio é que periga o país. E um político como Bolsonaro cresce no vazio. Eleitor e eleitor indecisos fiquem tranquilos. Decidam com razão e não com emoção. Os decididos fazem muito barulho pra te manipular. Mas olha só que interessante esse levantamento da FGV sobre o Twitter. Apesar de todo o barulho que causa na internet, ainda são apenas 25% os tweets a favor de Bolsonaro. E isso quer dizer que há dos dois lados da política, gente contra ele. Então, se o Brasil polarizado precisava de uma causa como foi o Norvana pra poder unir todas as tribos, achamos. É contra o Bolsonaro. Você indeciso da direita, você indeciso da esquerda, você do centro. Tá tudo bem. É só não votar no Bolsonaro no primeiro turno. Porque se ele cai no primeiro turno, o segundo turno será entre duas visões de Brasil. E aí sim, a gente treta. Polarização sem ódio no momento da eleição pode ser o próprio exercício da democracia. Mas é que tem muita gente que talvez não tá percebendo que tá elegendo uma celebridade de internet e que, como todas as outras, precisa mais parecer ser do que ser de verdade. E eu tenho certeza que você, brasileirinho indeciso que tá me ouvindo, olhando com frieza e razão, numa eleição que tem 200 milhões de candidatos, de todos os tipos políticos, consegue escolher e considerar algo melhor que ele. Não é um problema termos duas visões de mundo disputando eleição. Pelo contrário, isso se resolve com o debate. O problema é uma visão que parece e promete ser salvadora. Mas não é. E na dúvida, é melhor já ir se acostumando a aplicar as fórmulas dele mesmo contra ele e parar de ser enganado, prestando atenção na importância das palavras. Tá ok? E aí, curtiu? Então calma, ó, não fecha o vídeo que tem algumas coisas importantes pra te dizer. Bom, primeiro de tudo é que essa análise é baseada na análise de um canal gringo muito legal, o Ned Writer. E ele fez esse mesmo tipo de análise que vai tá aqui na descrição. Depois, pra quem se interessa por análise do discurso, linguística e coisas do tipo, vai tá cheio de link na descrição pra você se aprofundar. Mas vale o destaque especial pro Léo, um amigão meu das antigas aqui da internet e membro do Português É Legal. Ele me ajudou muito com o roteiro e, sobretudo, a revisão dele. Então, se você gostou, dá uma olhada também no trabalho do Léo. E aqui, não se esquece, a gente tá em momento de eleição. Compartilhar esse tipo de conteúdo é muito importante. E o de sempre também. Like, inscrição, ativar o sininho, porque senão o algoritmo do YouTube surta. Então, fica suave e agora mantenha o nosso combinado. A próxima quarta não vai ter vídeo, ou não, e a gente se vê logo menos. Falou? Fica suave, não se degladeie nos comentários e até a próxima. Falou!